Música Voltando com o nosso espaço feminino, a pergunta que não quer calar na conversa de mulher Como fazer uma boa DR? Como fazer? Você sabe fazer uma boa DR? Bruno tá ali dizendo... Sabe não? Amiga, mas pra homem, pastora, sempre um problema fazer DR Pra mulher é solução Voltando pra nossa... Gente, eu tenho que falar Eu perguntei pra vocês o que é DR Amiga, o que é DR? Discutir relação Tadida Alexandre, você não discute relação A gente podia dizer sim Ela conheceu o termo, né? DR, diálogo Relacional Relacional Aí é a intenção, né? É pra não ficar discussão, a palavra é discussão Diálogo Diálogo Digo reto Digo reto Homem Homem tem dificuldade de discutir relação Tem Tem, tem Mas por quê? Porque as vezes... Porque a gente fala mais que a boca também É, e a mulher ela tem que apontar o dedo pra ela e não pra ele Então ele já sente, né? Se numa discussão dessa, né? De relação, você entra numa de que... Se ele se sentir perdendo Que ele sempre sai perdendo Porque você vai falar tanta coisa, né? Eu não gosto disso, você fez isso, você fez aquilo Discutir relação não é isso, né? É, mas aí é uma inquisição, né? Mas a mulher gosta de fazer isso É Mas você não fez isso, você chegou tarde, você faltou o compromisso Você não sei o que, você não sei o que lá E não é isso Eu acho isso muito legal que a gente tá falando Porque se a gente não se ligar, a gente pode estar amarga Com alguma situação, com alguma coisa E a gente pode coitar que tá ao nosso lado Ou seja, filho, ou seja, amigo, ou seja, marido Acaba sofrendo as consequências Engraçado, logo quando eu casei Quando alguma coisa acontecia que eu não gostava Gente, às vezes eram coisas tão bobas Dá até vergonha de falar Quando a gente se casa, a gente tá se adaptando Então, às vezes, uma toalha fora do lugar Você discutia a relação Aí eu ficava... não! Eu ficava quieta Emburrada E aí, a represa, né? A represa vai enchendo Chega uma hora que a represa, né? Então... Esse ano eu já vou fazer 14 anos E pela graça de Deus A gente vai aprendendo, né? Como eu ajudei Eu vou nos ajudando E aí, hoje é o seguinte Lá em casa é algo bem legal Que já acontece Quando um não gosta de alguma coisa É... Papo reto É... Amor, olha só Isso aqui não tá legal, não Na tua casa é papo reto É papo reto E é interessante Que depois, no final do papo reto Entre o Alexandre A gente tem uma pergunta Que é clássica E aí? Quem pede perdão primeiro? Eu vou ser! Que bonitinho! Porque um tem que ceder, né? E aí, quem pede perdão primeiro? Alguém tem que sacrificar E aí, quem pede perdão primeiro? Agora, sabe o que às vezes eu fico pensando? Às vezes eu fico pensando assim Se a gente não enche o copo Tão facilmente Ah, tá! Sabe, gente? Às vezes a gente... A gente é... Então, como é que eu reformulo isso? Você falou uma coisa boa já Você falou assim Vai enchendo a represa Vai enchendo a represa Às vezes se a gente... A gente... Com coisas bobas A gente enche Amiga, besteira, né? Às vezes besteira Hoje eu não tô nem aí na patoalha molhada Não tô nem mais aí pra menos Largada no chão Mas por isso que o homem desiste Por isso que o homem desiste De discutir a relação Porque sempre vem umas coisas assim Nada a ver com nada Entendeu? Então a gente tem que estar muito... É, por isso que a pastora Marcia tá falando O tubo da pasta de dente É, a coisa boa O tubo da pasta de dente Gente, o tubo da pasta de dente É uma coisa assim Que... A pia cheia toda branca Da marca da pasta de dente É toalha molhada Em cima da cama Hoje, pastora Eu já discutia muita ideia É por causa de toalha molhada Ano passado, né? Hoje eu daria toda para a toalha molhada Na minha cama Olha, pega essa toalha Estende no varal Pega a pasta de dente Arruma Põe do jeito que você quer Eu aprendi uma coisa muito importante Ah, isso é legal Se aquilo te incomoda demais Vai lá e faz isso Mas sabe que eu amassar Já fui muito pivô Meu de pregação minha Quando eu vou pregar sobre isso Eu falo Porque tem uma amiga Que hoje em dia Ela adoraria ter a toalha molhada Na cama Mas as meias espalham Aí ela fica lá assim Não tá dizendo Mas sabe o que eu acho, amiga? Que isso Esses detalhezinhos Que às vezes a gente deixa A gente fica chateada É besteira No fundo tem algo mais profundo Aí por trás Mas às vezes tem algo mais profundo Às vezes tem algo mais profundo Que aí você é um estopim Qualquer coisa vira um estopim Verdade Entendeu? Então eu acho que tem algo mais profundo Estamos falando agora Para casais Marido e mulher A Bíblia mesmo fala Marido e mulher Devem ter Estarem juntos Terem suas relações E tal Tem mulher que não procura o marido Por raiva Ele vai ver Suas greves Agora é greve Eu não procuro esse homem De greve E aí começa Às vezes o outro Tá lá te esperando Nem tá pensando em nada E às vezes a gente começa Numa guerrinha Que não leva a nada E só afasta Aí o Satanás Vê aquela brecha Mas glória a Deus Pelo sangue de Jesus Sobre a nós Exatamente Exatamente Que nos cobre Então assim O casal ele precisa Estar muito ligado E tem mulheres fazendo guerrinha E muitas vezes São Porque é interessante A gente pensar Assim As nações Fazem guerra Em nome da paz E que guerra é essa Que guerra é essa Que o preço é paz E que paz é essa Que o preço é uma guerra Às vezes acontecem Guerras dentro do casamento Em nome de paz Como é que a gente é incoerente A esse ponto Eu quero paz Mas eu vou Vai ter que ter uma guerra E muitas vezes A família Certa pra conversar O casal E a mulher começa Com acusações E cobrança Acusação Não quer conversar Porque ela quer apontar O defeito do outro Mas não para pra ver os seus Perfeito Muda o foco Quantas vezes A gente tem que Espera sempre a mudança do outro A atitude do outro E a nossa atitude Você fala Você traz umas saídas Da Gabriela Que é perfeita Você e a Gabi É verdade Minha filha É muito de cobrar mesmo Porque eu sou assim Aquela coisa Como você falou De faixendas De limpeza Minha mãe criou A gente foi aquela coisa A casa que está abrindo Com a panela que está abrindo E fui criada nessa neura Uma neura mesmo Que a gente hoje em dia Está sendo algo libertador Na minha vida Depois que eu comecei Na casa do meu pai Tem sido algo assim Libertador Porque a gente Ai não podia sair Não podia fazer Por causa de limpeza Minha filha fala Você está mais preocupada Com a louça do que comigo Eu quero falar com você Chegar assim Ela fala Olha eu quero conversar com você Estou com essa dificuldade Você não parou para me ouvir Você está preocupada Para lavar a louça Vamos sentar A gente tem que parar Sentar e ouvir Depois a gente vai lavar a louça junto Isso é um aprendizado Agora a Gabriela Ela te sinaliza E o filho que não sinaliza E a amiga que não sinaliza Aí fica Essa represa vai aumentando Aí uma coisa pequenininha Assim você explode E o problema é mais profundo Como você está falando Então a gente Não é o filho que sinaliza A gente é que tem que estar ligada A gente não percebe A gente não percebe Como você falou A mulher é muito de se fechar Aquilo não gostei A gente se fecha Boa a cara Mas na hora Que se abre também Quando vem e fala A gente fala uma errada Está estourando Botando a culpa É seu Não quer se não está Para conversar O que aconteceu E às vezes A gente ouve Até o que não gostaria Exatamente A gente semeia Fala E daqui a pouco A gente ouve umas coisas Ai Isso doeu E que não via Né na gente Exatamente Ai meu Deus Já vou eu A minha Eu tinha um dia Eu estava com o DR Com o Alexandre Com o meu maridão Papai Falei amor Está acontecendo isso Poxa se liga nisso E tal 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 Ele virou para mim E falou assim Você está parecendo a minha tia Olha A morte Mas eu parei E falei assim Gente Será que eu estou chato Humildo é esse ponto Não sabe Parece que a ficha Assim Tu cai Ai eu falei Gente Epa Deixa eu rever Algumas coisas Sabe Às vezes A gente fala 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 Real Mas quando a real Vem Te mostra a tua realidade Aí você Opa E você não Estava maravilhinha Exatamente Aí você fala Opa Estou chata No último grau Para ele me comparar Com o fulano Eu estou meio Estou brabo Não Estou brabo Então eu acho Que a gente tem que estar Também aberto A escutar A gente só quer falar Mulherada A gente fala muito Eu acho que aí É que está A boa Isso Uma via de mão dupla Como fazer uma boa BR Eu acho que a boa Está aí Ó De Eu estou Eu vou falar Mas eu também estou Ter foco no falar Pastora Não falar demais Até se você vai reclamar De alguma coisa Ou você quer ressaltar Vai direto no assunto E fica Porque a mulher fala muito Quando chega a hora Que vai falar mesmo E quando algo que magoa Fica 10 vezes naquilo Isso com amizade também Reclama de tudo Tem que ser sempre Só chega na cláusula É nem na cláusula É na cláusula Olha glória a Deus Que o senhor Não desiste da gente E que bom É conversar sobre isso E que bom Isso é Porque nos esclarece O que acho que Muita gente vai Numa conversa dessa Assim com ar de superioridade Eu estou certa na história E colocando acima Daqui a pouco Você escuta Um A gente esquece E quando o outro Se sente perdedor A relação já acabou A gente quer estar sempre por cima Porque eu estou com a razão Muitas vezes É quem está com a razão Quem está ali Exposto a perdoar primeiro Eu falo Eu errei nisso Mas a gente quer Está sempre com a razão Começar na discussão Eu estou certa Eu sei que eu estou certa Já começa o discurso Já começa assim Eu acho que o grande foco De uma DR É você saber Uma DR, né É você saber Que dali para frente Você vai seguir Caminhando Alinhado A DR eu acho que ela vem Para resolver Para resolver Não que você quer ser melhor Pelo contrário Vocês querem caminhar juntos Na mesma estrada Passar pelos mesmos buracos Mas juntos Entendeu? E as vezes Pastor Esse caminho Que você está falando aí Ele Não vai acontecer De uma Única vez Não Não Claro que não As vezes Jair você até falou Uma coisa interessante Da questão da repetição A gente tem que entender assim O que já foi Trabalhado Zerado Zerado Está aí Zerou o cronômetro Tá Não vai dar para Fazer tudo Numa DR só Né pastorinha Mas O que já foi zerado Deixa ficar Continuar Zerado Zerado eu quero dizer Por resolvido Perdoado Perdoado Eliminado Já foi Isso aqui não vamos falar mais Porque já Já foi Já resolvido Porque senão Isso desgasta Essa coisa de ficar Aquilo que você perguntou Mas aí É toda hora DR É toda hora Não Fez uma coisinha errada Vamos discutir a relação Ah não Ela me agonia As neuroses Não é DR Eu vejo assim Que as famílias Estão tão doentes Nesse sentido Você sabe que minha filha Também trabalha com psicologia Às vezes Me conta coisa de famílias Assim Não Lógico Não é Atendimento Mas as pessoas Chegam lá Para o primeiro atendimento Começam a brigar De tal forma Um acusando o outro Em relação à educação do filho Assim O pai acusa a mãe Porque não cuida do filho Assim Uma coisa de acusação O tempo todo Que esses dois Não estão preocupados Com que a criança Como é que está a criança Mas estarem brigando E assim Como é que uma criança Viver num ambiente desse Que eles não se entendem E a criança percebe O tempo todo Percebe tudo Percebe tudo E eles querem botar depois Um ficar acusando o outro Que o outro não cuida do filho Que o filho é esse Que o outro não cuida Porque a mãe tem que cuidar Um quer jogar a responsabilidade Para o outro Agora com a criança Com a criança ali Ah sim É sim As pessoas não têm essa preocupação Agora isso que a Neide Está falando é importante Discutir DR Quando Como Onde A plateia Tem plateia Exatamente Não é um show Mas tem gente que gosta De discutir com a plateia Tem gente que gosta Mas aí a gente vai pensar Eu conheço uma pessoa Que gostava de discutir com a plateia Mas então vamos pensar Ai que vergonha Mas o que é que se ganha com isso Como não A casa É como se uma casa Estivesse sem paredes É Porque tudo fica exposto Eu acho que É interessante pensar Que por exemplo Uma criança Assistindo Um adolescente A gente tem essa preocupação Uma pessoa Que não tem muito a ver E até que tem a ver Mas que não está na relação Ali Em questão Eu acho que Isso é válido A gente pensar Que se a gente tem que Conversar com alguém Se essa relação Precisa ser Conversada Discutida Quem é que está perto Está vendo Com certeza Né Com certeza Joyce Está lá Entre você E o Alexandre Está lá Naquela situação E o João Fica ali Presente o desenho dele Lá Surprese Surprese Você está discutindo A relação E seu pai observando Por que? Nada disso Uma coisa que vai acabar ali E seu pai está com aquilo na cabeça É íntimo Exatamente Algo que tem que ser a dois E eu acho tão legal Que depois de uma Discussão De relação Eu particularmente Eu acho muito libertador Eu não aguento Ficar muito tempo Com um sentimento Então eu não aguento Eu só Então quando eu falo Eu só falo O amor E ele pra mim também E depois eu falo E aí Quem faz perdão primeiro Perdão amor Perdão A gente dá um beijinho E está tudo na benção Cara Eu saio tão feliz Que eu Ufa É bom demais É bom demais Então eu acho que também Não vale a pena A pessoa ficar Retendo Guardando Mas Conversar de uma forma Educada Tentando pelo menos Não sair Despejando tudo Também Ter um cuidado Só tem uma coisinha Que eu acho válido Pensando aí Já no que você está falando É que Às vezes a gente Não está bem Pra Falar nada Falar nada É E a gente precisa Ter esse domínio próprio Momento Não é hora É Porque às vezes Você quer um desabafo Procura uma amiga Procura alguém Que você possa E às vezes Você fala 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 E ele não sabe O que fazer O que responder Porque não é pra responder nada Você só queria falar Só queria Não sabe Às vezes está com Enfim Está com algum tipo de estresse Está com algum tipo de situação Está em TPM Mulheres Aí dá uma baixada de bola Porque senão vai falar Com uma alteração De humor Mas eu acho que uma coisa Tem que ficar bem apercebida Que quando você vai discutir Qualquer tipo de relação Tem que ter um momento certo Sim Tem que ter um momento certo Você tem que estar percebido Do momento certo Pra você falar Que de repente Você não gostou de uma coisa na hora E aquela não é a hora Pra você falar É melhor você digerir aquilo E esperar que vai ter um momento E nós mulheres da palavra Sabemos que o Espírito Santo Promove aquela hora Exatamente É com filha É com amiga Ele promove É lindo Tem que ter sabedoria Tem mulheres que querem Discutir a relação Na hora do futebol Não vai dar certo Ah é Falando na televisão Você quer discutir Não Ela vai medir o amor dela Se ele me ama Ele vai desligar Que isso Mas ele ama Ele ama Já vi vários amigos Não tem problema por causa disso Que é falar na hora errada Na hora do futebol Na hora do futebol no livro Aí o cara nem olha pra cara dela Ela fica com raiva Nem presteu atenção em mim É porque ele futebol tá ali O jogo tá passando Da última DR que eu tive com o maridão Foi muito libertador Foi muito legal Foi tranquilo Terminou super tranquilo e tal E aí eu vi Que depois dessa DR Teve um frescor Começou um frescor Assim uma coisa legal E ontem mesmo Eu tava resolvendo Uma situação pra ele Tenta resolver isso pra mim Eu falei Cara Verdadeiramente Ai gente Desculpa falar Porque eu sou do Rio de Janeiro Verdadeiramente Nós como mulheres Nós somos ajudadoras Então quando a gente Se coloca na nossa posição De também Pode discutir relação E crer que Deus opera Mas se a gente tiver Na nossa posição O problema é que tem mulher Que discute DR Querendo ser cabeça Querendo falar Como tem que ser E quando a gente Entende que a nossa posição É de ajudar E eu consegui ajudar Um negócio do meu marido Difícil Fui pra cá Fui pra lá Consegui resolver Nossa meu marido Chegou em casa Tão feliz Poxa amor Tipo A minha função Foi feita De ajudar Entendeu Eu não tô pra atrapalhar Então Nem pra mandar E eu me senti feliz É E eu me senti feliz Que eu falei Cara Eu consegui exercer Hoje a minha função Né Nem sempre a gente acerta Não E outra coisa É perceber Que você teve Esse movimento todo Eu queria achar Que foi ele É Isso aí Isso aí E uma coisa Tão maravilhosa Nisso tudo Que você fala Desse frescor Que eu achei Mega Apropriadíssimo É que Muitas vezes É A gente precisa entender Que discutir relação Tem que ter Essa finalidade Esse propósito De ser bom Pra poder trazer Esse resultado Que a gente quer Desse frescor Que é Um entendimento Mais refinado Né Que é aquela coisa Da intimidade Mais estreitada Aí a coisa Fica gostosa É com amiga É com o cônjuge Enfim É com o pai Mãe Mas fica melhor Fica Ai fica tão bom Fica gostoso Fica confortável Fica suave Né Exatamente Esse frescor É muito Eu acho que A gente tem que botar Na cabeça Qual é o motivo Pelo qual eu tô discutindo Essa relação Pra piorar as coisas Pra melhorar É Qual é a direção Dessa conversa Porque a gente tem Entender A gente vai Vai Porque assim Eu acho que Discutir a relação É que nem aquele aviso De obra Né Discuta o transtorno Estou em reforma É Boa Né É que nem aquele aviso De obra Aquela plaquinha Né Estamos em reforma Aí o pessoal vai ter que dar uma desviada E tal Que aquela Compreendam É vai ter que O caos Vai de repente Acontecer Pra ser Sim Do caos A restauração Pro que é bom Mas o propósito Sempre tem que estar Na nossa mente É Pra Sair daqui Melhor Melhor E não pior É Difícil esforçar Pra isso Né É muito engraçado Porque eu tenho uma sobrinha Que ela tem acho que oito anos agora Né E ela faz DR com meu irmão É muito engraçado Se meu irmão faz alguma coisa Que ela não gosta Ela fala assim Pai Eu preciso conversar com você Aí chama o meu irmão Pra conversar com você Meu Deus Acho que tem oito ou dez Mas ele é muito inteligente Ela Pai Eu não gosto que você fale assim comigo Ai que lindo Eu não gosto Então meu irmão Meu irmão vai entrar no prumo com ela ali Porque ela chama ele pra DR Sempre que ele faz alguma coisa Que ela não gosta Quando ele chama também ela Não pai Eu não vou fazer mais Então eu acho legal Ela tão pequena Já ter Né Esse relacionamento que tu faz E meu irmão É assim Meu irmão Ela faz DR com meu irmão E deixa eu te contar Que as vezes a gente precisa orientar as pessoas Dentro do próprio consultório psicológico Dentro do próprio seto terapêutico A gente tem que conscientizar Mostrar Convidar a pessoa a refletir Que ela não tem que discutir Como é que o outro está Ela tem que discutir Ela tem que discutir Como é que o outro Ela se sente Com relação ao outro Que a tua subida está fazendo Aí ela fala Que é mandando a real Pastora Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Altamente Altamente Mas na linguagem Mas na linguagem dela Ela está mandando a real Para o meu pai Para o meu irmão É MR Olha o real Dizendo para o pai Olha que coisa Perapêutica e estruturante Dizendo para o pai Eu me sinto assim Assim Você está me Né Como você falou aí Eu me sinto mal assim Quer dizer Isso é Altamente O meu filho fazia isso comigo Ele Eu tenho a mania Tiago Pega não sei o que lá Marcela Não sei o que lá Teve um dia que ele chegou Mãe Por que você está gritando Eu estou aqui No meu quarto Você está na cozinha Por que você não vai lá E fala assim Tiago Dá para você fazer Esse exercício para mim Aí eu Mas eu gritei Porque eu estou na cozinha Não mãe Não gosto Quando você grite Aí eu Aí agora Vou lá Ai que gracinha Agora não Agora não Fala mais Porque Numa Numa Discussão De relação É legal Você não partir Aí já entra Né Um Um olhar Diferente Mas a ideia A ideia é mostrar para você assim Não diz como é que o outro está O que é que o outro está fazendo O que é que o outro deixou de fazer Fala como é que você se sente Sabe Diz como é que você Isso é Muito legal Para o outro Ah eu 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 estou um pouco Aborrecida Porque É Eu me sinto um pouco Com dificuldade de entender Então você está falando Como é que você se sente Quando ele diz assim Poxa eu não gosto disso Aí você Capturou a ideia De como é que ele se sente Sim Que gracinha É diferente do que O seu marido Se ele chega tarde um dia Não é reclamar Porque ele chegou tarde Você fala do sentimento Olha me sinto nessa hora Insegura 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 Desprestigiada Porque você não me valorizou Fala do sentimento Você já quebra ele Já logo Vai no sentimento Do que vai com aquela cara Assim de que é poderosa Vou descurtir a relação Olha você Deveria chegar tal hora Para aquela relação Olha só Olha como é que é diferente Quer ver Você chega com a pessoa E diz assim Olha como é que é diferente Ih Que coisa linda A gente está aqui Aprendendo A discutir a relação É Olha como é que é legal Boas dicas Você diz assim Pastora Márcia Você me desprestigiou Ó Aí já entra num teor De acusação É Agora Olha só Como é que você faz diferente E alcança ótimos resultados Isso é para a discussão Da relação dar certo Pastora Márcia Eu me senti desprestigiada Nossa Muda Muda completamente Exatamente O tom Até o tom da voz Porque eu digo Como eu me senti E não te acusei Exatamente Maravilhoso A gente volta já Ah não, não A gente não volta já não Não A gente primeiro Vai compartilhar Fatos que marcam A história da gente Porque é muito legal A gente dividir isso aqui com você Ultimamente Muitos fatos Marcaram a minha vida Porque eu acabei de chegar De uma viagem missionária Lá para a Bolívia E a gente foi lá Para caminhar Dos mesmos caminhos Assim De um nosso missionário Ver o campo missionário O que ele faz Eu queria fazer junto com ele Mas teve um dia Que nós estávamos indo Para um lugar Que é chamado Normandia Que é um lugar De lixão mesmo Onde as crianças Convivem com aquela Sujeira Com aquela inadequação toda E aí eu vi uma missionária Falando para mim Que o filho dele Era muito hiperativo E eu vi aquele menino Correndo para lá Para cá E eu fiquei observando ele Ele não tinha nada De hiperatividade Eu comecei a olhar E falei Não é hiperativo Esse menino Ele precisa de estímulo Esse menino Já fiquei ligada nele Fomos para lá Teve atendimento médico Social Todo feito lá Parte espiritual também Na volta Foi até uma foto Que um missionário tirou Nossa Eu peguei a mãozinha dele Eu falei Essa volta para casa Que era longa A gente ia andar muito Naquele calor Eu peguei a mãozinha dele E fomos conversando Eu falei Me leva para a sua casa Porque a gente Nosso ponto de conta Era na casa dos pais Que eram missionários lá E aí ele foi conversando comigo Eu falei Sabia que você é muito amado Aí ele falou É Eu falei É Sua mãe ama muito você Ele é Olha A voz do coração Ninguém ouve E eu falei assim Mas o seu pai também te ama Ele É mesmo E ele ficou me olhando E isso aqui Agora eu falo Me arrepio Porque E eu fui começando A conversar com ele Eu comecei a explicar Para ele Quem ele era Quem ele era primogênico Que ele tinha duas irmãs Que eram muito pequenininhas Mas que ele era muito amado Mas ele ficava assim É E parou numa sombrinha Embaixo de uma ave Que não tinha quase sombrinha Só para ele E ficou ali parado Conversando comigo E aí eu comecei a explicar Do amor que os pais tinham por ele Então aquilo ali Se eu pudesse Eu sentava no sol E chorava com ele De ver como ele achou aquilo importante E comecei a criar uma relação com ele ali Então aquilo que você pode fazer A gente está falando sobre discussão hoje Da relação Fale para os seus filhos Aquilo que você sente Alguma coisa que eles fazem Não te agrada Porque ele escuta o tempo todo Ele escuta até hoje Mas eu acho que eu conversei bastante Com a mãe dele Que ele era hiperativo Que isso Que ele corre para lá Ele tem vida E ele quer me chamar a atenção Ele quer que ele fale assim Mãe Eu sei que você está com Tem irmãzinha que está lá no colo dela Tem um outro de bebê De carrinho Mas E eu nessa história toda Então não é aquele hiperativo Já fica com aquele quadro De que é doente É isso É aquilo Precisa de atenção Eu vi como é que ela falou Com o médico lá Mas eu quero te dizer Que a voz de coração Ninguém ouve Então fale Fale para os seus filhos O quanto você ama Porque ele precisa se sentir importante Ele nasceu num tempo vital Num ciclo vital da sua família Cada um tem uma importância Cada um tem uma missão Então Hoje é o dia de você falar O quanto você ama Para aqueles que te rodeiam E já já a gente volta Somente um intervalo pequeno Amém Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau